caríssimos irmãos e irmãs estamos celebrando o último dia da nossa novena em honra a nossa senhora auxiliadora o segundo dia da novena de pentecostes eu gostaria então de escolher uma missa um lecionário próprio da missa de santa maria serva do senhor para que com este título e com esses textos nós terminássemos a nossa novena em honra a nossa senhora auxiliadora o texto de hoje é um trecho retirado do livro do primeiro livro do profeta samuel a oração de ana ana esposa de eucana que era estéreo e a parte aqui que nos é dada é o momento em que ana vai ao templo para levar o seu filho samuel para ser oferecido a deus o contexto é o seguinte eucana tinha duas esposas na época vocês sabem que era uma realidade permitida que acontecia então eucana tinha duas esposas fenena e ana fenena era mãe de muitos filhos e ana era estéreo e não só ana era estéreo mas como ana era humilhada pela sua esterilidade diz aqui no primeiro livro de samuel no capítulo primeiro no versículo sexto diz assim que fenena a insultava irritando-a irritando-a para entristecê-la porque o senhor a tornar a estéreo então vocês podem imaginar aqui para a mentalidade da época uma mulher estéreo repito esta era não que isso seja verdade mas esta era a mentalidade de então que uma mulher estéreo era uma mulher não abençoada por deus então ela já carregava nela esse rótulo ela não tinha sido abençoada por deus ela não era de alguma maneira deus a estava castigando retirando-lhe a benção para acrescentar isso ainda a outra mulher do seu marido que a humilhava que a destratava e que ficava constantemente jogando como se diz na sua cara a sua dor e isso durou anos na vida de ana assim fazia fenena todos os anos sempre que subiam ao templo do senhor costumava insultá-la dessa forma porque eles faziam a oferenda e a oferenda de fenena que tinha filhos era uma oferenda maior e a oferenda de ana que não tinha filhos era uma oferenda menor e ana então se entristecia guardou esse esse sofrimento e rezou rezou sobre este sofrimento muitas vezes então aqui meus irmãos tantos tantos ensinamentos podemos tirar desse trecho a humildade lembremos-nos que a gente aprende a humildade na humilhação a humilhação é a mais dura mas a melhor escola para aprender a humildade então ana que era humilhada por fenena e diz aqui a palavra que ela não dizia nada ela de alguma maneira guardava no seu coração e apresentava a Deus neste sentido e em outros que nós veremos ela é figura da Virgem Maria que guardava no seu coração e apresentava a Deus pois bem então ana no seu silêncio ana na sua humilhação ana na sua dor até que a sua dor foi tão grande que ela parou de comer diz aqui no versículo oitavo que ana chorava e não comia e o cana que a amava o esposo que a amava dizia ana será que eu não sou mais importante do que dez filhos mas ela queria engravidar embora eu cana fosse um bom marido mas ela queria engravidar e diz então que em um desses anos eles iam todos os anos para o santuário em um desses anos ela juntamente com fenena e eu cana subiram para o santuário para oferecer o sacrifício e diz então que versículo nono que depois da refeição o profeta Eli estava à porta do santuário e ele ouviu percebeu uma mulher lá no santuário logo cedo rezando e ela murmurava e ela fazia alguns gestos que deu a entender a Eli de que ela estava bêbada de que ela tinha se embriagado e aí Eli imagine aqui meus santos essa mulher sofrida essa mulher humilhada humilhada pela pela consciência religiosa de então ela era uma maldiçoada humilhada pela outra esposa do seu marido ela agora é humilhada pelo próprio sacerdote do santuário versículo décimo versículo nono então depois da refeição em Silo no santuário de Silo enquanto o sacerdote Eli estava sentado em sua cadeira junto à porta Ana se levantou e com a alma cheia de amargura pôs-se a rezar ao Senhor chorando sem parar e pedindo a Deus a graça de receber esse filho de alcançar esta graça e diz aqui que enquanto rezava longamente ao Senhor Eli observava os seus lábios como Ana não falava falava para si e não se ouvia a voz Eli acreditou que ela estava bêbada e disse mulher logo cedo estás bêbada e ela humildemente responde meu Senhor eu não estou bêbada estou apenas sofrendo e chorando ela poderia surtar ela poderia gritar com o sacerdote o Senhor está jogando ela poderia dizer tantas coisas mas ela humildemente diz aqui sou uma mulher que sofre não bebi vinho nem licor estava derramando a minha alma diante do Senhor não creias que a tua serva seja a tradução que aqui colocou é descarada uma mulher sem virtude não creias que a tua serva seja uma descarada se estive falando até agora foi por pura tristeza e aflição diante daquele ato de humildade Deus concede a ela por meio do profeta esta graça e ele diz vai em paz porque tu conceberás eles voltam diz aqui que diante dessa palavra versículo 18 depois Ana seguiu seu caminho comeu e não parecia a mesma de antes a alegria de Deus tomou conta do coração dela aquela palavra do profeta não era do sacerdote não foi uma palavra meramente humana foi uma palavra de Deus e ela então saiu dali reconfortada com aquela certeza de que aquela graça ela alcançaria Ana e Alcana se unem a noite e diz aqui a palavra que Deus naquele momento Deus se lembrou dela e da sua oração e ela concebeu no outro ano ela já com o menino em seus braços eles foram Eucana e Fenena foram ao santuário e ela disse não eu não vou eu estou amamentando mas quando terminar de amamentar durava o amamentamento de uma criança judia nessa época era um período de dois anos eles tinham até um pequeno rito de desmame mas quando ele desmamar eu oferecerei ao senhor como eu havia prometido ela tinha prometido que se ela engravidasse ela daria o seu filho para que servisse sempre ao senhor vejam aqui meus santos esse esse desapego esse amor a Deus e a gratidão dar o filho a Deus dar a Deus uma criança de dois anos de idade quando ela entregasse aquele menino no templo ela poderia até visitá-lo uma vez no ano mas ela nunca mais o teria de volta ele seria do senhor imagine que generosidade e grandiosidade da fé dessa mulher nesse oferecimento diz então aí é a leitura de hoje que nós acabamos de ouvir naqueles dias logo que desmamou Ana levou consigo o menino a casa do senhor em Silo e mais um novilho de três anos três arrobas de farinha e um odre de vinho o menino era ainda uma criança por volta dos seus dois anos depois de sacrificarem o novilho apresentaram o menino a Eli e Ana disse-lhe ouve meu senhor por tua vida juro eu sou aquela mulher que estive aqui rezando ao senhor na tua presença eis aqui o menino porque por quem eu pedi o senhor ouviu a minha súplica por isso eu ofereço agora ao senhor a fim de que só ao senhor ele sirva durante toda a sua vida e adoraram ali o senhor Ana orou e disse aí vem o cântico de Ana meu coração exulta no senhor graças ao senhor se levanta a minha força e vem todo o seu cântico de gratidão meus irmãos esse essa generosidade de uma serva de Deus de quem sabe de que tudo que tem e tudo que é é de Deus talvez você você que já seja casado e que sabe que isso este oferecimento já não é mais possível ou talvez você que seja solteiro e que não tenha filhos ou um casal que não tenha filhos fique pensando e agora o que é que eu vou oferecer a Deus eu não tenho filhos para oferecer e mesmo se tivesse isso não mais se faz não vem aqui para a igreja entrega o filho para o padre e vão dizer obrigado pela oferenda mas leve para casa meus santos a oferenda a oferenda que Deus espera de cada um a generosidade que foi abundante no coração de Ana e que Deus espera de cada um e que nós precisamos hoje neste último dia da novena de Nossa Senhora Auxiliadora e neste segundo dia da novena de Pentecostes a generosidade que nós precisamos pedir é aquela de nós nos darmos a nós mesmos de não querer se possuir a si mesmo de não querer ser dono de si mesmo parece meus santos algo muito óbvio mas não é fácil não querer ser dono de si mesmo não querer possuir a própria vida não querer possuir a própria vida é não querer que ela seja como eu quero é aceitar que a vontade de Deus se manifeste na minha vida não querer ser dono de si mesmo é estar disposto a fazer a vontade de Deus não apenas aquelas fáceis e agradáveis mas aquelas difíceis e que nos custam porque eu não sou dono de mim mesmo eu não sou dono da minha vida eu não sou dono do meu nariz eu não faço o que eu quero mas eu quero fazer a vontade de Deus neste sentido meus santos nós encontramos a expressão perfeita na Virgem Maria eis aqui a serva do Senhor faça-se na minha vida o que tu queres faça-se na minha vida conforme a tua palavra é o evangelho de hoje em que a Virgem Maria é visitada por Deus por meio do anjo Gabriel e aceita a vontade de Deus na própria vida meus irmãos aceitar a vontade de Deus e amar a vontade de Deus para que isso aconteça nós precisamos do Espírito Santo você vai dizer mas padre mas o senhor no início da missa o senhor disse que esta missa o senhor estava rezando pelas preces que nós estamos fazendo a Deus pelos pedidos que estamos fazendo a Deus então mas se eu tenho que aceitar a vontade de Deus então é melhor nem pedir nada não meu santinho nós pedimos nós apresentamos a Deus os nossos pedidos as nossas súplicas as nossas necessidades mas depois dizemos senhor contudo seja feito como tu queres e não como eu quero seja feito o melhor e o melhor é como Deus quer então aceitar esta vontade de nosso senhor amar esta vontade de nosso senhor para que isso aconteça nós precisamos ter um coração de servo por isso repito a missa de hoje foi Santa Maria serva do senhor em que Ana se manifesta como essa serva ela prometeu a Deus que daria o seu filho e ela cumpriu ela é uma serva do senhor ela foi ao templo e deixou lá o seu filho com o sacerdote Eli de dois anos quer dizer deixou o seu filho de dois anos com o sacerdote Eli é serva do senhor é obediente ao senhor ela não é dona do seu filho nem dona de si mesma na virgem Maria nós vemos esta perfeita oferenda nela própria quando se oferece a Deus e também quando oferece o seu filho na cruz quando não se revolta quando não se rebela mas silenciosamente mais perfeita do que o nosso pai Abraão na fé que ofereceu Isaac mas o recebeu de volta ela ofereceu o seu filho na cruz e ele de fato morreu recebendo sim três dias depois ressuscitado mas ele morreu essa oferenda total e completa meus irmãos queremos ser santos pelo menos precisamos querer ser santos se você ainda não quer peça a Deus a graça de querer ser santo e não há meus santos santidade sem humildade sem silêncio sem oração sem penitência sem lágrimas a santidade não é um um caminho fácil pelo qual todos iremos trilhar a santidade é um caminho pelo qual todos iremos trilhar todos somos chamados a trilhar mas é um caminho pedregoso é um caminho com espinhos é um caminho às vezes escuro é um caminho com a cruz carregando a cruz renunciando a si mesmo carregando a sua cruz sabendo que nisso nós nos unimos a nosso senhor e embora seja difícil é o melhor para nós e por isso amamos a vontade de Deus e queremos que ela seja feita na nossa vida seja feita senhor a tua vontade na minha vida mesmo quando for uma vontade dolorosa mesmo quando for uma vontade custosa e você diz agora diz padre eu digo agora mas quando vier o momento da dor eu não sei se eu vou dizer pois bem então diga agora e diga Jesus e quando vier o momento da dor me dá esta força para que eu possa dizer senhor seja feita a tua vontade e se você já está no momento da dor diz padre eu não consigo repetir isso diga Jesus Jesus me ajude senhor eu quero repetir e eu quero repetir com todo o meu coração senhor seja feita a tua vontade eu sou teu servo eu sou tua serva eu quero senhor eu não sou dono da minha vida eu não sou dono de nada eu quero me entregar a ti eu quero te entregar os meus sonhos eu quero te entregar os meus projetos eu quero te entregar tudo aquilo que eu tenho planejado na minha vida e digo senhor está aqui se aprover ao senhor fazer tudo diferente que tudo diferente seja feito porque o que eu quero senhor é que a tua vontade seja feita na minha vida porque como disse a minha mãe eu também quero dizer eis aqui a serva do senhor faça-se em mim segundo a tua palavra louvado seja nosso senhor jesus cristo para sempre para sempre seja louvado o que eu quero eu quero eu quero